Chegamos aí, finalmente, à análise do último deck de Commander, de Commander Masters, o deck Eldrazi Unbound. Mais uma vez, começando aqui a gravação de mais um vídeo pra vocês, com a voz ainda debilitada, porque essa semana tem sido uma semana de muito, né? Muito conteúdo, muita gravação, muita pistolada ao vivo, e uma coisa eu já posso adiantar pra vocês, né? Na verdade, duas coisas, né? A primeira coisa que a gente já sabia, esse deck de Eldrazi não é um deck de Eldrazi, não é o que a gente tava esperando antes, né? Lá atrás, quando foi lançado um deck temático com muitos Eldrazi, não é um deck de Eldrazi, tá? Ele tem 10 Eldrazi ao todo, criaturas Eldrazi, fora os outros feitiços e magias, né? E encantamentos que tem a ver com Eldrazi, mas assim, é um deck que eu acho que tem muito espaço pra você realmente deixar ele como um deck de Eldrazi, Eldrazi, temático de Eldrazi mesmo. Por enquanto, ele é um deck de mágicas poderosas, mágicas grandes, né? Não é à toa que o Comandante, né? Custo 6, 7, 4, ela vai dar cascata, cascata pra todas as mágicas incolores de valor 7 ou mais. E nesse deck tem bastante coisa. Já preciso começar dizendo que, gente, isso é uma habilidade poderosa, tá? O Zulodok é, sim, um comandante muito interessante pra você mantê-lo como comandante. Obviamente, se você... Ah, não, Tiago, eu prefiro botar o Kozlek, o Lamog, ou qualquer outro. Cara, eu entendo se você quiser fazer isso, mas o Zulodok é muito bom, como o 99 também. Mas eu acho que ele é muito interessante e ele é um cara que cai muito rápido em campo de batalha nesse deck. É um deck que é extremamente focado em rampar, tem muito, muito, muita carta de ramp, mas não tem tanto Eldrazi assim. O segundo ponto é um ponto que particularmente me surpreendeu. Eu achei que eu ia ficar muito decepcionado com esse deck, mas, pelo contrário, eu achei que esse deck foi o melhor deck de Commander Masters. Eu vou explicar por quê, tá? Vamos passar aí carta a carta como a gente tem feito, né, em todos os nossos últimos vídeos, né? Já falamos do comandante, tá saindo aí por volta de 179. Eu acho que a galera vai manter isso nesse preço, talvez aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, mas acho que a princípio não vão mudar muito, tá? O primeiro, a primeira grande crítica que eu faço são três cartas, quatro cartas de custo X. Gente, quando você tem o Cascata, só pra vocês entenderem, né, o que é Cascata? Quando você conjura uma mágica com Cascata, você vai exilar cartas do topo do seu Grimório, até exilar uma mágica, né, uma carta que não seja terreno, que tem um custo menor do que o custo da mágica com Cascata. Então, por exemplo, você conjura uma mágica de custo 7, você vai ficar exilando cartas até exilar uma mágica de custo 6 ou menos, e você pode conjurar ela sem pagar o custo de mana. Por isso é muito forte, você vai conjurar uma mágica de custo 10, você, sei lá, revela uma carta de custo 7, sabe? É muito, muito forte, é muito absurdo. Então, quando você tem mágicas de custo X, essas mágicas não valem a pena serem conjuradas, porque você não vai conseguir pagar o X, você não pode pagar as manas. Então, você muito provavelmente vai acabar exilando ela e botando pro fundo do seu Grimório sem conjurar. Então, nesse deck tem quatro, né, mágica de custo X, e dessas quatro, acho que duas que eu manteria, né, seriam infindável por ser, obviamente, um Eldrazi, um dos poucos Eldrazi do deck. E eu acho uma carta boa, pode entrar no começo do jogo ou no fim do jogo, lembrando que se você pagar 6 ou mais, ele vai ter cascatas, 7 ou mais, no caso, se o Zulodak tiver na mesa. E tem o Caminhante Heródromo, que apesar de não ser o Eldrazi, e apesar de ter esse probleminha de ter o custo X, ele é uma carta que vai entrar com X marcadores, né, mais ou mais um, e quando ele morre, a gente cria uma quantidade de marcadores mais ou mais um, igual ao número de marcadores nele. E você pode ficar botando marcadores nele ao longo do tempo. Então, é uma carta que pode crescer muito, e quando morre, né, botar um monte de tokenzinho aí, legal. no deck, então, eu gosto. O, cara, o Martins eu vou falar daqui a pouco, tá? Serpente, ela meio que, é uma carta ok, mas eu não gosto muito, não sou muito fã. Eu substituiria, por exemplo, essa carta facilmente por uma carta que é bem mais cara do que ela, né, essa carta que custa 4 reais e pouco, que seria a Walking Ballista. Ela parece com o Caminhante Heródromo, é XX, ela entra com X marcadores, só que ela tem a habilidade de você remover o marcadores, dá um de dano em qualquer alvo. E como é um deck que ele carece um pouco, tem essa dificuldade de ter mágicas pra remover, pra lidar com ameaças dos oponentes, tem bastante coisa aqui no deck legal pra resolver, mas, cara, ter mais uma carta com essa possibilidade seria muito boa. O, o Martins é o nosso possível segundo comandante, tá? É a carta que vai vir foio, bonitinha, pra ser o segundo comandante. E isso aqui, pô, honestamente, me deixou muito, muito triste com esse deck. Eu acho que é o ponto mais baixo, mais fraco desse commander. Ele é uma criatura Espírito Naga, XX00, ele entra com X marcadores de mais um, mais um, e toda vez que você coloca um ou mais marcadores em outra permanente incolor, você coloca o marcador mais um, mais um nele também. Lembrando que, pelo que eu vi, né, são pouquíssimas cartas aqui que tem essa sinergia de botar marcador mais um, mais um nela, né? Então, ele não vai se beneficiar tanto, não é o deck pra esse cara. E aí, quando ele morre, você manifesta cartas do Topso Grimora igual ao número de marcadores. Manifestar é, basicamente, você botar a carta de cabeça pra baixo, né, virada pra baixo na mesa. Ela é um bicho 2-2. Se for uma mágica de criatura, você pode pagar o custo dela pra virar pra cima. Se não, você simplesmente perdeu aquela carta. Ela vai ser sempre um bicho 2-2 até morrer e ir pro cemitério. Cara, não vejo nenhuma sinergia com o deck, não vejo nenhum propósito desse cara, não vejo ele interessante como um commander. Eu acho que eles simplesmente pegaram e jogaram fora. Esse deck não tem um commander alternativo. Pra não dizer que não tem um commander alternativo, a gente tem o Lamog, cadê? Na verdade, é o Cozilek, né? Que é um custo 10, uma ótima carta. Inclusive, já vi muita gente usar de commander, né? Quando você conjura ela, se você tiver menos de 7 cartas na mão, você compra igual a diferença. Ele tem ameaçar 12-12. E você pode descartar uma carta com valor de mana X pra anular uma mais calva de valor de mana X. É uma carta muito boa, muito forte. E pra mim, seria aí, talvez, o commander secundário desse deck. É muito ruim esse seu Martins, não gostei. Se você tiver algum argumento bom aí pra me fazer mudar de ideia, eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários, porque, particularmente, não consigo ver como essa carta se encaixa nesse deck. Eu tiraria ela facilmente. E por ela ser o commander secundário, isso é uma perda, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito triste, na minha opinião. A gente vai ter várias cartas que... Por exemplo, a Estante. Eu acho que é uma carta super substituível. É uma barreira, né? Ela faz com que um bicho seu não possa ser bloqueado. Mas, honestamente, você tá falando só de monstro, de bichão, que quando entra faz alguma coisa, quando ataca faz alguma coisa. Então, eu acho super irrelevante nesse deck essa carta. O Hornitoptero eu não entendi também muito bem, né? É um 0-2 que vira adicionar uma mana de qualquer cor. A gente não vai precisar usar a mana colorida nesse deck, mas a gente pode adicionar uma mana de qualquer cor pra rampar. Mas eu também acho ele completamente desnecessário. Eu trocaria facilmente por outro Eldrazi. Ponte levadíssima, eu até deixaria no deck, porque ela dá ímpeto pras criaturas e os Eldrazi entrando com ímpeto seriam muito fortes, né? Servo Brunido é bom pra poder rampar. Mirdo Paladio também não é Eldrazi, mas rampa também. Remoldador da matéria é um Eldrazi fraco, né? Eu gosto muito dele em decks construídos de 60 cartas. Eu já joguei com ele no T2, eu já joguei com ele no Modern, mas eu não acho ele tão forte, mas também não é uma carta que eu tiraria. Skitter em Cicada, esse bicho aqui é uma grande adição ao deck. Presta atenção. Custo 3, Lampejo. Você pode conjurar ele em qualquer momento que você pudesse conjurar uma mágica instantânea. E ele vai dar Lampejo pra todas as suas mágicas incolores, ou seja, todo o seu deck vai ter Lampejo. E toda vez que você conjurar uma mágica incolor, até o final do turno, ele vai ganhar Atropelar I mais X mais X, onde X é o valor de mana. Imagina, você faz um Eldrazizão, um bichão, e ele vai ganhar, sei lá, mais 10, mais 10, mais 7, mais 7, Atropelar. É muito forte, eu gostei muito dessa carta. O Arcaico é outra carta nova, que também não é um Eldraziz, mas eu julgo uma carta boa, custo 4, 3, 4, Vigilância. Paga 1, você vira ele e copia a habilidade ativada, ou desencadeada de uma fonte incolor. Então você pode adicionar mais mana, você pode copiar cascata, você pode copiar aniquilador. É uma carta que eu acho que nesse deck ela cai como uma luva, é muito forte, e acredito que dá pra ser aproveitada em outros decks também. Então eu gostei bastante do lançamento dela. Aí a gente vai ter Constructo, que eu honestamente acho que é outra carta que dá pra tirar, né? Ela é uma carta que faz sinergia lá com aquela Naga, mas como eu tiraria Naga, eu tiraria essa daqui também. Você pode pagar 4 e é um 4, 4, ou pagar o Reforçar 3. Se ela for Reforçada, ela entra com o Marcador mais um, pra cada terreno não básico, que seus oponentes controlam. Tem o potencial de você pagar 7 manas e ela entrar com muito marcador, né? Quando ele se torna alvo de uma mágica, você sacrifica e cria um número de fichas igual ao poder dele, né? Igual ao poder dele. Honestamente, não gosto, eu tiraria pra botar algum Eldrazi. Espantaraleadora é uma carta que, cara, eu odiei ter sido lançada nesse deck. Acho que é uma carta interessante pra alguns tipos de deck. Nesse deck aqui, honestamente, não, não gosto. Acho uma carta fraquíssima pra esse deck e trocaria facilmente por qualquer outro Eldrazi também, tá? Simulacro Solene, uma carta básica, ótima, né? Vai entrar, vai buscar um terreno, vai morrer, vai te dar um draw, ok, mais que em color, plena, tranquila. O golem do Jodo é bem honesto, né? Um 5-3 atropelar, que quando você causa dano de combate, você pode conjurar o comandante da zona de comando sem pagar o custo de mana, maneiríssima. A alma de nova Firex, não é também o Eldrazi, mas é um custo 6-6-6, que paga 5 e dá indestrutível pras permanentes que você controla até o final do turno. Ou, paga 5, exila ela do cemitério e ex-permanente você controla o ganho indestrutível. Eu gosto muito dela, acho muito forte. O Dragão Overno, outra carta também, que não é Eldrazi, mas, de qualquer jeito, quando ele causa dano de combate, você pode pagar X e destruir cada permanente que não seja terreno com valor de mana X. Só pode ativar uma vez por turno, né? E também só se ele causar dano, né? E cada pessoa que receber o dano dela. Ok, interessante. Duplicante também não acho tão ruim porque é uma carta que vai entrar, pode exilar uma criatura do seu oponente, uma permanente, né? Enfim, você pode exilar a criatura, não ficha, na verdade, é isso? Não ficha. E aí ele vai ganhar o poder e resistência lá da criatura. É bom pra exilar, é uma remoção, acaba sendo uma remoção, né, pros seus oponentes. Findador, pra mim, um Eldrazi maravilhoso, muito bom, vir aqui com várias habilidades, compra a carta, dá dano, enfim, ele desvira todo turno, ele desvira, eu gosto muito. Aí começam os Eldrazi, esparrudos, né? Oblivion Sour, custa o 6,58, é... Quando você conjura ele, o oponente exila quatro cartas do topo do Grimório, e aí você pode colocar qualquer número de terrenos do campo de batalha sob seu controle, não é o melhor Eldrazi, mas é ok. Golem Meteor, custa o 7, vai ter cascata, cascata, e entra e destrói uma permanente. Ruína de Balaguete, toda vez que ataca, o jogador defensa o exila duas permanentes que ele controla, e aí você pode copiar, né, essa habilidade lá com o Arcaico, muito boa. Artesão, esse aqui é muito forte, custo 9,10,9, quando conjura, você pode devolver o card criatura alvo do cemitério para o campo de batalha, e ele tem Aniquilador 2, muito forte. É... Triniforme Frexeno, custo 9,99, quando morre, você cria três fichas, três, três incolor, e ele tem bis 12, né, ele volta fazendo uma cópia para cada oponente, então ele vai morrer, né, e aí, enfim, você vai botar muito, muito, muito token aí na mesa. Acho interessante. Ídolo, custo 10, 12,12 com lampejo, custo 1 a menos para cada criatura atacante, é... Quando morre, você cria um token 6,12, não acho absurdo, mas, querendo ou não, beleza, é um 12,12, enfim, cascata, cascata, é isso. Cartinha nova, Flayer of Loyalties, Eudrazi, custo 10, 10,10, quando você conjura essa mágica, quando você conjura, você ganha controle de uma criatura alvo até o final do turno, você desvira, ela vira uma criatura 10,10 de base, de poder, se ela tiver marcador, então vem com os marcadores, vem tudo, ela ganha atropelar e aniquilador 2 e ímpeto, e esse bicho também tem aniquilador 2 e atropelar, é uma carta muito forte, eu imagino que essa cartinha aqui vai ser uma carta que vai bater por volta dos 100 reais, é uma carta bem cara, tá, é uma carta bem forte, o power level dela é bem alto, é... apesar de a gente ter algumas cartas aí, né, como o segundo comandante aí, né, o Omartes, que pra mim é uma carta completamente removível, retirável, re... sei lá, enfim, reciclável, é... o Flayer of Loyalty é uma que dá aquela graça, daquela vontade de jogar com o deck por ser o Eldrazi. temos o Kozilek, que eu já falei, muito bom, reprint, muito bom, Colosso da Serralheria, que particularmente eu não gosto muito, né, é um Construco do 10-10, você consegue voltar ele do cemitério pra sua mão, é... custa x a menos igual ao valor de artefatos, tem bastante artefatos que não são criaturas, mas assim, ele não tem um atropelar, não tem um voar, não tem nada, então, prefiro trocar ele por outro Eldrazi, tá, é tranquilamente removível daqui também. E, aquilo que trai, meus amigos, custo 12-11-11, Aniquilador 2, né, toda vez que uma criatura com Aniquilador ataca, o Defensor sacrifica permanente igual ao número de Aniquilador, então aqui sacrifica duas permanentes. Toda vez que o cliente sacrificar uma permanente que não seja token, você coloca aquela permanente no campo de batalha sob seu controle, muito, muito forte, tá ali por volta dos R$57, então assim, base de criaturas, temos 30 criaturas, é bastante criatura, mas assim, eu tranquilamente tiraria umas 10 criaturas dessas, aqui, pra botar umas 10 criaturas melhores, principalmente pra colocar mais Eldrazi, pra deixar o deck ainda mais no flavor. O grande problema hoje é que os dois outros Eldrazi que a gente não tem no deck, né, que seria o Lamog e a Enraku, né, a Enraku no caso de Luar Kana, de 13 manas, né, não a Enraku de 15 manas, e o Lamog também, o 10 barra 10, que eu acho muito bom, o problema é que essas cartas estão bem caras, né, é, então assim, eu colocaria, se eu tivesse na minha coleção, eu talvez, faria um investimento pra, até, não só pra melhorar o deck, mas como pra deixar ele com mais flavor de Eldrazi nessas duas cartas pra melhorar. Planeswalkers, olha, é uma grata surpresa, tá, o Ginn não é um Planeswalk que é muito caro, não é um Planeswalk que tá aí por volta dos 10 reais, mas ele, ele ao mesmo tempo que ele diminui em duas manas as mágicas incolores que você casta, então ele te ajuda a castar mais rápido suas mágicas, ele tem duas habilidades boas, uma é destruir a permanente alvo que tenha uma, é, uma ou mais cores, então é uma remoção boa, e você ficar, é, é, exilando a carta do Topo de Sobremório, né, pra aí você transforma ela numa ficha de espírito, e quando aquela ficha deixa o campo de batalha, você coloca a carta exilada na sua mão, então ela é muito boa, diferente do, do Manifestar, né, você vai colocar aquela carta na sua mão de alguma forma depois, seja terreno, seja alguma mágica de não criatura, enfim, muito bom, obviamente você pode também depois correr atrás do Ginn de Sete Manas, que também é muito caro, de repente num carne também, são cartas que são muito caras, mas que caberiam muito bem nesse deck, tá, mágicas são bem poucas, a gente vai ter umas mágicas meio bobas, né, contorção espacial, mais 3, menos 3, tipo, é uma remoçãozinha meio, meio, fraquíssima, né, o Lamento também, ele faz bastante coisa, ele pode exilar a criatura com poder resistência igual a 1, anular feitiço, criar um Eldrazi que pode sacrificar e adicionar uma mana, mas também não é uma coisa de um power level muito grande, né, tanto que são cartas que não são usadas em Commander, Presença do Titã, você paga 3, como custo adicional você mostra uma carta incolor da sua mão, e uma criatura, no caso, e aí você exila uma criatura que tem um poder menor do que o poder revelado, nesse deck aqui é uma remoção custo 3 que vai remover muita coisa, e é um exila, né, então, enfim, Calamidade dos Titãs é uma carta nova, custo 6, como custo adicional pra congelar essa mágica, você revela uma criatura incolor, é, da sua mão, e aí você exila cada criatura e Planeswalker que tem um valor menor, então ele basicamente é uma Presença do Titã, só que uma global, né, ele é o dobro de mana, só que ele vai exilar todas as criaturas, cada criatura e cada Planeswalker que tem um valor menor do que a carta que você revelou, muito boa também, bem provável que essa carta fique carinha. Mais uma carta nova, Desecrate Reality, custo 7, pra cada oponente você exila até uma permanente que aquele oponente controla, que tem um valor de mana par, lembrando que 0 é par, e se você pagar 3 manas incolores, as manas que tem o estezinho, o balãozinho, você pode devolver uma permanente de custo ímpar do seu cemitério para o campo de batalha. Isso aqui é muito forte também, porque você pode devolver muita coisa do seu deck, muita carta forte do seu deck, e você normalmente vai fazer ela com o Adamant, porque você vai pagar 3 manas incolores sempre. Não Deixe o Mundo é um reprint, você anula a máscara alvo que tem como alvo uma permanente que você controla pagando 7, só que se a permanente tiver poder igual ou maior que 7, ela custa 0, por 0 você anula a mágica, bem ok também. All is Dust, tudo é poeira, custa 7, cada jogador sacrifica todas as permanentes coloridas. Isso aqui é uma máquina nesse deck, é a camisa 10 desse deck, é o All is Dust, muito importante, porque é uma carta única que vai ajudar o seu jogo aí, de repente se você estiver sendo focado ou se tiver muita coisa na mesa do oponente, a dar uma limpada e você prevalecer como mesa. E por último, Rise of the Eldraze, uma mágica de custo 12, 3 manas em colores, não pode ser anulada e você vai destruir uma permanente alvo, o jogador alvo compra 4 cartas, normalmente vai ser você, a não ser que alguém esteja sem cartas no Grimório, e você ganha um turno extra depois desse, e aí você exila essa mágica, porque essa mágica é muito roubada. você basicamente pega o poder dos 3 titãs Eldraze ali, o Lamog, Enrakul e Kozilek e faz uma habilidade basicamente inerente de cada um deles. Muito boa, outra mágica que eu tenho certeza, a mágica nova que vai ficar bem carinha também. Eu acredito que essas mágicas novas vão ficar todas por volta ali dos 50 reais para cima, tá? E aí a gente vem para os artefatos, são 21 artefatos, é muito artefato, a grande maioria deles são artefatos muito bons, outros, né, eu acho que dá para a gente substituir, mas por exemplo, Calice, você pode dar o multi e reforçar, e ele vai entrar com vários marcadores, se adicionar uma mana em colo para cada marcador é bom, Sol Ring, bom para o seu deck, Atlas do Infinito para comprar carta, né, só pode ativar se tiver 3 ou mais terrenos com o mesmo nome, provavelmente você vai conseguir ativar fácil, o Diário do Investigador, eu não sou muito fã, né, também é carta para comprar carta, Grevas faz Cântipo, dá ímpeto e manto, boa, Pedra da Mente também, Rampa aí também você pode sacrificar para comprar carta, Receptáculo de Pensamento, eu não sei se nesse deck essa carta vai ser muito utilizável, eu não vejo esse deck comprando muita carta para você ficar com mais de 7 cartas na mão, mas é uma carta que eu gosto muito, adicionar uma mana em color e você não tem limite de cartas na sua mão, Toma da Mente do Labirinto, né, você pode fazer, colocar o marcador da Vizência 1, colocar o marcador para comprar carta e depois sacrificar ele e ganhar 4 pontos de vida, cara, eu não acho tão boa assim, mas também não me ofende, tá, não é uma carta que me ofende, Espelho das Miragens para fazer uma cópia do Artefato ou Criatura é até o final do turno, bom também, Jorra Fogo, eu acho um pouquinho too much, sabe, eu não tiraria do deck, assim, não vejo um motivo claro para você falar, não, essa carta é horrível, tira do deck, ela vai dar golpe duplo, o equipamento que dá golpe duplo, e nos Eldrazes gigantescos que você tem, ter golpe duplo é muito forte, principalmente se você tiver atropelar, mas é uma carta que eu acho que dá para colocar coisa melhor, dá para colocar mais criatura, criatura no lugar dela, enfim, acho que dá para colocar uns artefatos melhores também, mais roubados, não gosto muito, Obelisto, Obelisto é uma pedra de mana cara, custo 3, gera uma de mana incolor, mas no late game você paga 7, ele destrói a permanente alvo, que, né, esse deck não tem muito, Pedra de Energia gasta, entra em campo de batalha virado e você adiciona duas manas incolores, é o Sol Ring nerfado, varinha transmogrificadora, é uma remoção, né, de bicho, ela entra com 3 marcadores, você remove um e destrói a criatura, o oponente cria um boi 2-4, só pode ativar como feitiço, é isso, você vai, é uma carta de custo 3, você vai usar 3 vezes e vai destruir 3 criaturas e é isso, arquivo do Eldro, um ramp bom, que tem muito flavor com o deck, Câmara Perigosa, paga 5, vira, exila ela e exila todas as permanentes dão de terreno, mais uma global, né, a gente tá vendo que esse deck ele vai ser muito voltado pra bichão grandão e global, é isso, Dinamo dos Trans, né, vira 3 manas incolores, Forra de Mistical, gosto muito, 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 custo 4, você pode olhar o card do topo do seu Grimório a qualquer momento e você pode conjurar mágicas de artefato e mágicas incolores do topo do Grimório, você pode virar e pagar 1 e exilar o card do topo, eu acho essa carta muito forte nesse deck, ela cai como uma luva, muito bom de terem colocado no deck, Monumento Esquecido, outra carta muito boa pra esse deck, custo 5, dá mais 2, mais 2 pras criaturas incolores, então vai bufar todas as suas criaturas, toda vez que você virar uma permanente pra gerar uma mana incolor, você adicionou uma mana incolor adicional e toda vez que conjura uma mágica incolor, você ganha 2 de vida, então ele vai, vai bufar as criaturas e meio que rampar seus terrenos, Pedronírica, vira tronar 3, você pode sacrificar no Leite Griming pra comprar 3 cartas, Caudra Completo, muito bom, esse equipamento diferente do Jorra Fogo eu gosto muito, é um custo 7, indestrutível, ele entra em campo de batalha, você já cria uma criatura 0x0 com ele equipado, a criatura ganha mais 5, mais 5, iniciativa, atropelar, indestrutível, ímpeto e, toda vez que essa criatura causa dano de combate uma criatura, exila a criatura, é muito, muito, muito boa, muito forte, e isso aqui equipado em algum Eldrazi é a morte, né, e por último, por último a gente tem que falar da carta mais cara desse deck, é Dark Steel Monolith, custo 8, um artefato indestrutível e uma vez por turno você pode pagar 0, uma vez a cada turno você pode pagar 0, ao invés de pagar o custo de mana de uma mágica colorida que você conjura da sua mão, isso aqui é muito absurdo, isso aqui é muito absurdo, é uma, é um, é um, cara, é um artefato indestrutível, muito difícil de remover do jogo, que vai fazer com que você possa jogar seus Eldrazi de graça, cara, isso aqui é idiota, eu tenho certeza que essa carta vai passar dos 200 reais facilmente aí no começo, pelo menos, então assim, 150, 200 reais, facilmente, se eles estão botando as cartas ruins do deck de fractures a mais de 150 reais, imagina uma carta boa dessa, né? E aí, por último, última mágica, temos o Gim Mastery, é um encantamento, não me anima muito, custo 4, toda vez que você conjura a mágica em color, você manifesta o topo do Grimor, ou seja, pega a carta do topo, bota em campo de batalha, virada pra baixo, ela é um bicho 2-2, e aí você pode pagar o custo de mana dela, se for uma criatura, pra vir ela pra cima, toda vez que você ataca com criaturas com total de poder 6 ou mais, você pode virar uma criatura virada pra baixo, pra cima, é legal, porque, beleza, você vai botar ali o bichão 9-9, de cabeça pra baixo, aí você vai atacar com 3 bichinhos 2-2, ou seja, com 6, e aí vira uma carta face down pra cima, e de repente é um bicho enorme, não é uma carta que me anima muito, mas também não me ofende, tá? É uma carta que talvez eu tiraria do deck, mas também não vejo que é uma carta horrível pra gente ter que tirar do deck. E aí agora a gente vai falar sobre os terrenos, 38 terrenos, talvez jogando com o deck a gente possa sentir se dá pra tirar 1, 2, 3 terrenos do deck, 38 terrenos é bastante terreno, mas cara, essa é a melhor base de mana dos 4 decks, tá? Não só pelos reprints, beleza, a gente tem aí cartas de 16, 11, 31 reais, 8, 8, então são reprints legais, mas assim, o fato do deck, né, ele ser incolor, ele vai fazer com que quase 100% dos seus terrenos entrem em pé, então a gente não vai ter esse problema, né, tipo, tirando o mercado dos 100 guildas, né, que é uma bounce land, tirando isso, a gente não vai ter esse problema dos terrenos entra virado, tem o Oran Reef também que entra virado, mas é muito pouco, acho que são dois ao todo, né, que entram virado, e todos eles vão ter algum tipo de habilidade, sabe, não são terrenos, ah, pô, preciso ter terreno colorido, então vou botar um terreno que entra virado e adiciona uma mana verde ou branca, sabe, não, todos eles vão ter algum tipo de habilidade, habilidade interessante, habilidade que melhora o deck, comprar carta, rampar, pô, fazer, enfim, copiar a mágica, cara, é uma base de mana muito boa, aí tem o destaque pro salão de guerra, né, paga 3 e uma quantidade de vida igual ao número de cores na identidade do seu comandante se compra uma carta, ou seja, você paga 3, vira e compra uma carta, o comandante não tem cor nenhuma, é, tem o poço de espelho, você pode sacrificar, né, pra copiar uma mágica ou fazer um token de uma criatura forte, passagem de ladinho pra dar imbloqueável pros Eudrazi, né, carta que compra carta, é, tem o Pleudrazi também, carta muito boa, né, adicionar duas manas pra conjurar Eudrazi, é, carta que exila todas as cartas do cemitério, gente, eu gostei, zona de explosão muito boa também, eu gostei muito dessa base de mana, é uma base de mana que assim, dá pra gente pensar, ah, pô, faltou um olho de Uguim, beleza, faltou, mas não é como se tivesse faltado um olho de Uguim nessa base de mana, como faltou a coméia dos fractos no deck de fractos, sabe, que é um absurdo não ter, eu não acho um absurdo não ter o olho de Uguim, e convenhamos, não é uma carta que tá tão cara assim pra gente também não, não poder, sei lá, pegar e depois colocar pra tentar melhorar o deck, enfim, guys, melhor base de mana, é, melhor, pra mim, é o deck mais bem montado, tem seus pecados sim, né, a gente tá vendo aqui que ele tá custando hoje mínimo da liga 655, eu tenho, eu tenho certeza que esse deck vai bater quase mil reais ou mais, eu acho que vai passar de mil reais quando eles botarem o preço das cartas novas, tá, e assim, se eu tivesse que falar, cara, se tem um dos quatro decks, se tem algum dos decks de Commander Masters que vale a pena comprar pelo custo-benefício, eu diria que o único deck vendo as listas é o deck de Eldrazi, é o único deck que eu acho que vale o custo-benefício, tá, eu compraria? não, não compraria, ainda acho pagar mais de 500 reais em deck de Commander um absurdo para não serem decks absurdos, entendeu? Então, continuamos aqui na mesma página, se você é fã dessa, enfim, desse tipo de criatura, cara, não, não julgo você comprar, acho legal, se você quiser esperar também para comprar as cartas avulsas, provavelmente você vai acabar gastando uma grana, beleza, Tiago, não gastei 800 reais no deck de Eldrazi, mas gastei 200 reais no, cadê, no, 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 cadê, no, enfim, no Flayer, não, não é no Flayer, é na, no Dark Steel, não gastei 800 no deck, mas gastei 200 no Dark Steel, sabe, enfim, aí, aí é com você, mas essa é a minha, essa é a minha visão, é, gente, eu estava esperando um deck horrível, eu estava esperando um deck horrível, e esse deck de Eldrazi para mim, está muito longe de ser um deck horrível, eu estou com muita vontade dos quatro decks, é o que eu mais tenho vontade de testar, dos quatro decks, é o que me parece ser mais divertido, dos quatro decks, é o que eu também acho que ainda tem, é, não é que tem mais potencial de melhorar, né, porque ele não é tão ruim quanto os outros, mas é o que ainda cabe em várias outras coisas para deixar o deck mais poderoso ainda, então, acabou que, ficou por último, né, por último, ficou o melhor deck, queria saber o que que vocês acharam, deixa nos comentários, o que que vocês acharam, qual a melhor carta que você achou desse deck, ou se vocês não, não curtiram o deck, é, se vocês não concordam com a minha análise, deixem seus argumentos, vamos trocar uma ideia, e eu devo fazer um vídeo amanhã, fazendo uma análise dos quatro, né, uma análise geral dos quatro, sobre, enfim, é, ranqueando eles em alguns tiers, né, e aí, dizendo o que que eu acho, né, num, num resumão geral dos quatro decks, comparando uns com os outros, beleza? Espero que vocês tenham curtido mais esse conteúdo, esse aqui foi até mais rápido do que os outros, porque, né, é, enfim, mais simples, né, de analisar um deck quando o deck, ele é, ele é legal, ele é ok, é, deixa aquele likezão, né, e se inscreve no canal, se vocês não são inscritos, tem muito conteúdo bom vindo por aí, beleza? E, cara, tô doido, doido pra testar esse deck, acredito que eu vou conseguir, é, uma versão desse deck Eldrides pra gente testar aqui no canal, então, se você quiser ver esse deck aí, é, em ação, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar o sininho, pra não perder, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um beijo no coração de vocês e até a próxima, valeu!